O jardim vertical de interiores tem vários cuidados que a gente tem que tomar, não só com a estrutura do jardim vertical, com as plantas, mas também com o cliente, com o local que a gente vai instalar. Tem que pensar que a gente vai estar dentro de uma casa de alto padrão, tem que pensar que a gente vai estar fazendo uma obra, às vezes, numa casa que está pronta, num apartamento que está pronto. Então não é tão simples quanto na área exterior. Então esse vídeo de hoje é sobre isso. Se você tem interesse sobre jardins verticais, é importantíssimo você se atentar sobre as particularidades do jardim vertical de interiores e sobre o padrão de atendimento que a gente tem que prestar nesse tipo de obras que não é o mesmo para uma área externa. Quando a gente fala de jardins verticais de interiores, a primeira coisa que você deve pensar é qual tipo de planta que a gente vai usar. Isso é uma preocupação? Claro que isso tem que ser uma preocupação. Na área externa, nós temos a preocupação extra, aliás, na área interna, nós temos a preocupação extra com a luminosidade. Então, óbvio, a luminosidade tem que ser levada em conta. A gente não pode fazer um jardim vertical na sombra total ou com pouca sombra. Não pode fazer jardim vertical e depois cobrir a janela com uma película escura, como já aconteceu comigo. O jardim estava lindo, de repente foi lá e o cliente colocou uma película e o jardim vertical começou a dar errado. Não dá para fazer o jardim vertical que tem uma janela enorme, só que deixar a cortina fechada. Isso tudo é coisa que pode acontecer. O cliente não entende, às vezes, o impacto que isso vai ter sobre o jardim vertical dele, sobre o investimento dele. E também, claro, o quanto de luz que está chegando lá, mesmo que não tenha película, mesmo que não tenha cortina, se tem uma abertura muito pequena, não vai ser o suficiente. Então, sim, isso é uma preocupação. Mas não é só a luz também. Água é uma questão importantíssima. Tanto o ponto de irrigação... Então, você vai ter que ter um ponto de água ou um sistema de reservatório ali para você poder irrigar o seu vertical. Lembrando que não existe vertical sem sistema de irrigação. Aliás, não existe jardim vertical profissional. Se você se dispôs a fazer o jardim vertical... Se você está vendendo, se você está ganhando dinheiro com isso, então o jardim vertical tem que ser profissional. Senão, você está enganando alguém. Então, se você faz jardim vertical sem irrigação, você está enganando alguém. A verdade... É duro falar isso, mas... É isso. Porque o jardim vertical não vai dar certo. Também precisa, além do ponto de água ou do reservatório, precisa de um ponto de esgoto. Claro, se for um ponto de água, vai ter que mandar essa água para algum lugar. Mas isso tudo que eu estou falando é meio óbvio. Todo mundo que me acompanha, que já assistiu alguma coisa, ou mesmo que nem me acompanhasse. Não é difícil de deduzir que você precisa desse tipo de coisa. Porém, tem vários outros itens que não são tão óbvios assim, que a gente tem que levar em consideração. Então, irrigação é importante. Claro, se você não quer molhar, você tem que ter. Mas você também não quer molhar o piso, não quer molhar o tapete, não quer molhar os móveis. Mas... Não é só com isso que a gente tem que se preocupar. Outras preocupações que a gente tem que ter com jardim vertical, além de planta, além de estrutura, além de água, um fator super, hiper importante é o atendimento, o padrão de comportamento dos funcionários de uma obra como essa. A gente tem que lembrar que nós estamos dentro de uma obra, principalmente se a obra, se a casa ou se o comércio já está pronto. Você só está colocando jardim vertical. Aí é um cuidado extra que você tem que tomar desde a primeira visita. Você tem que cuidar com o seu calçado. Você não pode tirar calçado sujo. É recomendado você usar propé. Não sei se você conhece propé. Propé é um... Parece uma touca, daquelas toucas de enfermeiro, de cozinheiro, só que é pra pé. Na verdade, até tem índice que usa touca mesmo, porque não achou o propé. Existe o propé e existe a touca. Os dois funcionam, só que o propé vai servir melhor ali. Causa uma impressão muito boa quando você entra no cliente usando um propé. Mas se você tiver com um sapato impecável ali, pode ir tranquilo. Você não pode... Agora, se você tiver com uma bota, com uma botina de obra, uma bota de segurança, eu já usaria o propé. Eu faço isso quando eu... Porque às vezes eu estou de bota. Apesar de eu estar... Hoje eu não participo mais tanto da obra quanto no começo. Eu ainda uso bota de segurança, porque, óbvio, eu não preciso. Então, quando eu estou com bota de segurança, eu uso o propé. Super importante. Tanto você, na sua visita, você que é comercial, você que está indo vender o vertical, quanto você na execução ou sua equipe de execução, você tem que tomar muito cuidado com o comportamento dentro da casa do cliente. Você está ali passando por um imóvel, que na maioria das vezes é de alto padrão, e você não tem... Você está invadindo a privacidade daquele cliente. Você não tem que ficar olhando para o lado. Não tem que ficar perguntando o que é isso, o que é aquilo. Você só pergunta se o cliente quiser te mostrar alguma coisa. Ah, que bonito, não sei o que. Agora você não vai entrar e falar... Nossa, que televisão zona, hein? Que bacana, hein? Você não vai falar esse tipo de coisa. E assim, para você talvez seja óbvio. Mas será que para a sua equipe é? Será que para a pessoa que você contratou para te ajudar na obra? Será que é? Você não vai ficar olhando? Dentro de uma porta aberta, você não vai olhar o que tem lá. Cara, quando eu entro na casa do cliente, eu meio que olho para baixo, ou eu foco onde eu tenho que ir, olho só reto e vou. Se tiver... Por exemplo, se tem alguém assistindo televisão no sofá, eu às vezes nem cumprimento. Eu só cumprimento se eu sou a me cumprimentar. Porque eu não posso invadir a privacidade desse cliente. Isso, para mim, já é um desafio. Eu sempre tenho essa preocupação. Mas agora imagina eu saber que a minha equipe de obras está lá, sozinha no cliente, dentro de uma casa. E assim, tem objetos caríssimos lá dentro. Não estou falando só de questão de roubo. Claro que não vai roubar se você contratou, é porque você confia neles. Mas pode acontecer um acidente, pode quebrar alguma coisa, pode ter um vaso. Nossa, tanta coisa. Você pode furar uma parede, furar um cano. Nunca me aconteceu também. E molhar um sofá, um tapete. Deus me livre. Um carpete. Causar dano. Então você vai cobrir. Durante a obra, você vai cobrir. Você vai levar. A gente já usou muitas coisas. Tem aquele rolo de papelão que a gente desenrola para proteger o piso. Tem a lona, que é super importante, porque o papelão só não serve. E mesmo assim, a lona tem que ser limpa regularmente. A lona tem que, quando começa a juntar substrato, você tem que tirar. Porque senão você fica pisando em cima do substrato. Depois você sai da lona e carrega junto. Eu, aqui na Ser House, nós temos um aspiradorzinho de pó. E quando é a área interna, a gente leva esse aspirador de pó, porque faz sujeira. E à medida que a gente vai sujando, a gente já vai limpando. Porque suja a hora que você fura, porque faz poeira. E assim, claro que você não vai tirar pó da casa. Você não vai mexendo os objetos lá para tirar pó. Mas o local da obra ali, você vai limpar sim. E você avisa o cliente, ó. Eu vou furar aqui a parede e pode levantar pó. Então, se tiver alguma coisa que você queira guardar aqui, que você não queira que empoere. Ou se você quiser cobrir sofá, cobrir móvel com lençol, alguma coisa assim para proteger. É importante também o cliente ter esse tipo de informação antes, porque depois que empoera tudo, daí fica difícil. O cliente tem que entender, desculpa, o funcionário tem que entender também que a conversa que ele vai ter ali dentro, ele vai falar baixo. É claro, ele já sabe, qualquer pessoa sabe, mas nunca é demais falar. E na nossa integração aqui, quando a gente contrata um funcionário novo, a gente passa uma apresentação que a gente fala tudo isso para ele. Então, se você está dentro de uma obra, está dentro da casa do cliente, está dentro de uma loja, é claro que você vai trabalhar em silêncio, você vai ficar quieto. Você vai falar com o teu companheiro, você vai falar baixo, não vai falar palavrão, não vai ficar cantando, subiando. Eu já fui, eu já participei de obra que profissional de outra equipe levava radinho e ficava ouvindo música dentro da casa do cliente. Cara, isso é, para mim, imperdoável. Nossa, se um funcionário meu fizer isso, ele vai ouvir. Eu vou ensinar, vou explicar para ele, mas não dá para achar engraçadinho e assim, não dá para ter vergonha de falar também não. Não pode ter medo para falar, tem que falar, porque você está atendendo o público de alto padrão. Também é importante quando você vai fazer uma obra como essa, quando é apartamento, quando é condomínio, isso serve para qualquer obra, não só para interiores. Mas você tem que perguntar se existe alguma documentação específica necessária. Já aconteceu de funcionário não poder entrar no condomínio porque ele esqueceu de levar o RG. Mas já aconteceu, mas pode acontecer também, e é frequente isso, alguns lugares, alguns construtores principalmente, exigem um monte de documentação. Então você tem que se preocupar com isso, para você não ser pego de surpresa, chegar na hora da obra e falar, tá, cadê o teu aso, cadê o aso da equipe, cadê o, como que é? Esqueci o código do negócio, daquele documento de segurança do trabalho lá, o MPSO, esqueci o nome agora. Mas sempre pergunte, principalmente obras corporativas, claro, clientes grandes, pergunte qual que é a documentação exigida. Eles com certeza já vão te passar, mas se atente a isso. Outra coisa importante para jardins interiores. Quando a gente faz jardim interiores, a gente tem que pensar, claro, como que ele vai compor aquele ambiente. Então se você está colocando numa varanda, numa sala de estar, o que você está querendo agregar para aquele jardim vertical? Ele vai ser o que? Um fundo para uma sala de estar, ele vai ser o fundo para uma mesa de jantar. Já fiz jardim vertical que é cabeceira de cama também, que tinha um vidro atrás da cama e depois um jardim vertical enorme. Enfim, levantou toda essa documentação aí. A gente já tinha, mas agora tem que correr atrás de mais ainda para atender um cliente super importante. Eu não vejo a hora de poder falar para vocês. Ah, na verdade eu já posso. Essa já está contratada. Para o Boticário, para o grupo Boticário para a fábrica. Estamos com bastante demanda por parte do Boticário. Estou muito feliz. Segunda-feira vamos com a equipe de arquitetura do Boticário, a equipe de manutenção, visitar a Fazenda Urbana da Prefeitura de Curitiba, porque para a gente ver algumas questões de horta, que a gente vai executar uma horta para eles. Então, estamos muito animados aí com o Boticário. Muita coisa bacana que vai sair do papel, muito projeto lindo que a gente está desenvolvendo. Estou muitíssimo feliz. Caramba, muitíssimo feliz com esses projetos aí. Ah, que felicidade. E semana que vem ainda a gente vai participar de uma feira de inovação. A gente vai apresentar um projeto nosso. No Smart City. Na verdade, primeiro a gente vai apresentar uma feira de inovação da Prefeitura de Curitiba. E na semana seguinte, no Smart City, que é a maior feira de inovação do mundo, que a versão brasileira fica aqui no Curitiba. A Marcia está dizendo que é problema de controle médico e saúde ocupacional. Isso, esse é um documento importantíssimo que toda empresa tem que ter. Só que a maioria das empresas muito pequenas acaba, o dono às vezes nem conhece. Por que não conhece? Porque às vezes não é exigido, porque não passou pela situação de ser exigido. Mas, por lei, todo mundo tem que ter, né, Marcia? Mas, calma, não se desespere. A gente passou a ter, quando começou a trabalhar com o Boticário, na verdade, lá em 2020, eu acho. Que a gente começou a fazer as primeiras obras. Mas, daí, a gente teve que ficar 100%, atender 100% das demandas, das exigências aí do Ministério do Trabalho e Receita Federal. Absolutamente tanto. Então, tudo que ainda não estava redondo teve que ficar, senão a gente não podia fornecer. Esses clientes grandes exigem esse tipo de coisa. Então, eu estava falando sobre composição de ambientes, né? Quando você vai escolher as plantas para o jardim vertical de interiores, você tem que levar em conta, óbvio, que ele não pode fazer sujeira. Você não pode colocar uma planta como um aspargo, que fica toda hora caindo folhinha. Não pode colocar uma espécie que vai fazer sujeira para o seu cliente ali. Eu tenho um jardim vertical bem lindo que a gente fez, em Anguas dos Reis, que fica em cima de um sofá. Imagina se ficasse caindo sujeira naquele sofá caríssimo o tempo todo. Ou se ficasse caindo folha, caindo água, aliás, a irrigação. Uma coisa importante que a gente faz também para jardim vertical de interiores, você sabe que o módulo tem um engatezinho para a gente pôr a irrigação em cima, né? Então, quando é em interiores, a gente não coloca a irrigação na parte de cima, na presilha. A gente coloca a mangueira de irrigação em contato com o substrato ali. Por quê? Porque pode acontecer que um dia uma folha cresça de um jeito que a gota caia, e ao invés de cair no substrato, ela cai na folha, escorrega e cai no chão. Então, isso já previne um problema que você pode ter no futuro. O Henrique está falando que, independente do cliente, essa documentação de segurança é obrigatória e toda empresa ter. E multa de não ter até fechar a empresa. Sim, é isso que eu falei. Todo mundo é obrigado a ter, mas, quando a gente começa, a gente nem sabe tudo o que tem que ter. A gente não sabe toda a parte de segurança do trabalho, a gente não sabe toda a parte dos impostos. É impossível você pagar todos os impostos. Se você não tiver um contador, você tem que ter um contador. Por lei, você tem que ter, mas, às vezes, tem gente que pega o contador só para inglês ver. Mas, o que eu estou falando é que, à medida que a empresa vai ficando mais complexa, tem coisas que não dá mais para você ignorar, não dá mais para você deixar de fazer. Porque você vai ter problema ou você não vai conseguir atender a certos clientes. Então, como eu sempre falo, não tem curso para ser dono de empresa. O ideal seria que todo empresário fosse administrador, fizesse administração, mas não é o caso. Então, tem coisas que, infelizmente, a gente vai aprendendo a calejando. Ao longo do tempo, a gente vai entendendo o que precisa e vai correndo atrás. Mas, sim, claro, o PMSO, todas as empresas têm que ter e tem que manter sempre atualizado também. E é engraçado porque uma empresa de paisagismo, às vezes, uma empresa de jardinagem, as pessoas nem pensam que precisam desse tipo de coisa, mas, sim, precisa. Por lei, toda empresa tem que ter. Então, além da sujeira, a gente tem que pensar nos volumes também. A gente não pode colocar uma planta hipervolumosa, por exemplo, se a gente está em uma área interna que não tem tanto espaço. Então, não adianta você colocar uma planta que vai crescer, se projetar 50 centímetros, um metro para frente, mesmo que você tenha luz para isso, se você não tem espaço, vai roubar espaço. A gente fez um vertical bem grande dentro de um prédio, dentro de um apartamento, do lado de uma jacuzzi, e aqui a gente queria plantas que ficassem praticamente rentes à parede. Existem? Existem. A gente perde muitas possibilidades. várias espécies, a gente não vai poder mais usar, porque elas são muito volumosas. Oi, Solange, tudo bem? Eu vi a... Só um minutinho. Deixa eu ler as perguntas aqui. Selene Mariano, quem está iniciando, fazendo verticais menores, ficaria inviável usar mangueiras e o aparelho americano que você trabalha. Como é que eu acionaria isso? Existem substitutos? Então, olha, não é que é inviável, é que talvez você ainda não tenha chegado num cliente, você não está vendendo para o público certo, porque o gerente vertical profissional precisa ter uma irrigação profissional. Dá para fazer com controladores mais baratos a pilha? Dá, mas não é profissional. Então, beleza, você quer fazer uma opção? Mas deixa claro, deixa claro, isso aqui não é uma irrigação profissional, você vai precisar cuidar da pilha. Então, existem opções, existem diversas marcas, inclusive a RayBuddy tem uma pilha, daí você vai, ao invés de gastar R$1.200, você vai gastar R$500. Mas, olha, é igual ao Pareto. Sabe o que é o Pareto? Aquele 20% que faz os outros 80%. Quando você combate 20% das causas, você resolve 80% dos problemas. Então, no gerente vertical, o Pareto está na irrigação. A irrigação do gerente vertical é 10%, 20% do orçamento, que faz os outros 80%, 90% funcionar. Se você não colocar a irrigação, o gerente vertical vai dar errado. Então, não adianta, você pode achar que está economizando, mas você está jogando o dinheiro do cliente fora. então, eu sei que está para quem está iniciando, pode parecer inviável, mas, olha, a gente vende jardim vertical quase todo dia. Tem cliente para isso. Só que, não, você tem que saber defender o teu produto, o teu serviço, e você tem que chegar na clientela certa, né? Bom, você trabalha com mini jardins e estou migrando para jardins verticais e tenho medo da questão da irrigação. Quero aprender muito antes de executar para valer. Sirene, a irrigação é a dor de cabeça de todo mundo que está começando os jardins verticais. Todos os meus alunos chegam com essa dor, com essa preocupação. E é, de fato, justificável, porque a irrigação é o que faz dar certo. Só que as pessoas têm muito medo de fazer o sistema de irrigação como se fosse uma coisa de outro mundo, mas não é uma coisa de outro mundo. É modular, fácil de fazer. Olha, tenho algumas centenas de alunos e todos podem, te garanto, que eles aprenderam a fazer o sistema de irrigação porque não é tão complicado quanto parece, mas é super importante. Tem sim que estudar, tem que aprender, mas faz toda a diferença. E o SEBRAE possui vários cursos que ajudam muito, principalmente os pequenos negócios. Ajudam muito em entender os aspectos de gestão financeira, administração de recursos humanos, contabilidade. Sim, é muito importante você se capacitar e o SEBRAE é um dos melhores caminhos. Para mim, foi muito difícil contar com o SEBRAE porque a maior parte da minha empresa foi dentro da pandemia. Eles estavam reduzindo, estavam com o atendimento muito reduzido durante a pandemia. Agora está voltando. eu fiz consultoria com o SEBRAE, mas olha, foi dureza. Sim, Stefano e Santos, quem paga é o cliente. Esses 80% a 90% que dá errado é o cliente, só que quem paga também é o profissional, ou porque o cliente vai cobrar do profissional ou porque vai ter o nome sujo na praça depois. Então, cuidado com o que você economiza, cuidado. É melhor você economizar nas plantas, pegar plantas mais simples, é melhor espaçar os módulos do que querer tirar a irrigação ou fazer uma irrigação que não vai dar certo. Por isso que não precisa ter medo de valor, porque quem paga é o cliente. Então, Stefano, não é que não precisa ter medo, você tem que ter um preço factível, que faça sentido para o cliente, que ele vai orçar com outros. Ninguém compra um jadinho vertical de 20 mil reais sem orçar com outra pessoa, então tem que estar dentro da realidade do mercado, mas você tem que mostrar mais do que o preço, você tem que mostrar o valor. Por que que o teu jadinho vertical, mesmo que sendo mais caro, por que que ele vale a pena esse investimento? Qual que é o retorno que ele vai te trazer, que ele vai trazer para o cliente? Sobre jadinhos verticais e interiores, era isso, se vocês têm mais alguma dúvida, se tem mais alguma coisa que vocês queiram saber, se preocupar com as plantas, se preocupar com a irrigação, com o método construtivo, com a drenagem, com mandar o excesso de água para o esgoto da forma correta, para não ter problema com umidade, tudo isso é importantíssimo, mas a gente não pode esquecer também do atendimento ao cliente, esquecer que você está dentro da casa do cliente, invadindo a privacidade dele, você, sua equipe, então todo mundo tem que estar muito bem treinado para não... para não... muito bem treinado para não gerar problema, para não gerar ruído, você também tem que cuidar, por exemplo, com a forma como você... se é um apartamento, como que você vai subir com os materiais, com o substrato, como é que você vai carregar tudo isso? Cara, pode ser uma caixa de mercado, uma caixa de papelão, coloca as plantas dentro, porque pode cair um monte de folha no elevador, no caminho, forra o elevador, a gente tem carrinhos de duas rodas, tipo aqueles de carregar engradado de refrigerante, de cerveja, aquilo ajuda muito, é cuidado, cuidado com... passar com o carrinho, passar com o ferramento, passar pelas portas, para não riscar nada, cuidar para não sujar a casa do cliente, é... também é importante você... é... se atentar para os horários de entrada e saída, questão de barulho, é tanto... é tanto... por menor que a gente tem que se ater, sempre a gente vai ter que buscar plantas que sejam menos sujeitas à variação de umidade, o problema do ar-condicionado é a umidade, baixa umidade. Então, se você tiver uma planta como uma avenca, por exemplo, você pode ter problemas. Se você tiver uma planta, uma samambaia próxima da saída de um ar-condicionado, você vai ter problemas. Então, são duas coisas, você vai escolher plantas mais coráceas, com folhas, com folhas, mais gordinhas. Claro que você pode usar samambaia, você pode usar outras, mas daí entra o segundo ponto, a irrigação. A gente vai irrigar mais esse vertical, porque a perda de água dele é muito maior, porque a umidade relativa do ar é menor, as plantas vão levar para transpirar mais, elas vão se desidratar mais, então a gente irriga mais também. Pode falar sobre a drenagem de artes internos? Então, a drenagem, ela funciona da mesma forma em qualquer um, a diferença é que no final, embaixo do vertical, você vai ter que ter uma calha, vai ter que ter uma... uma grelha, vai ter que ter um sistema que capte essa água e mande para o esgoto. Essa é a única diferença, porque o MacDrain que a gente usa dentro do módulo, a drenagem em si é igual, a única questão é que ao invés da água cair em uma grama, por exemplo, e ir embora para o solo, ela tem que ir para o esgoto. se você não tem o esgoto, mesmo que você tenha um ponto de água, você vai ter que trabalhar, você não tem como colocar esgoto, você vai ter que trabalhar com reservatório, não tem jeito. Como que é um reservatório? Você vai colocar um... geralmente a gente usa uma floreira, ou manda fazer, eu compro uma floreira na largura do vertical, tampa ela, ela vai ter água lá dentro, e daí tem um controlador que era da Favula, e continua sendo da Favula, mas agora é a Ser House by Favula, eles passaram para a gente, porque a demanda estava muito grande, nossa, e dos alunos também. Então, ele tem uma bombinha, não é da Rainbird, ele tem uma bombinha, o controlador aciona a bombinha, que está dentro do reservatório, e manda a irrigação para o nosso sistema de irrigação, que é daí sim a da Rainbird, a mangueira de boteja é igual, daí a irrigação passa por toda, por toda o vertical, e volta para o reservatório. Então, mesmo que você tenha ponto de água, se você não tiver ponto de esgoto, você vai precisar ter um reservatório. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado, bom final de semana, e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.